Seja muito bem-vindo ao Inovativos, programa aqui da Band News FM para debater o ambiente digital, o empreendedorismo digital, as novas tecnologias, as transformações no empreendedorismo no Brasil e no mundo, sempre aos domingos, no rádio, aqui na Band News FM e também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, rádio Band News FM, você confere essa e todas as outras conversas que já fizemos aqui no Inovativos, sempre comigo, Alexandre Bentivoglio, e com o meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maniani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre. Hoje é um episódio realmente especial e fora do comum, porque a gente vai trazer aqui um dos principais escritórios de advocacia do país que vem inovando, bate não só para os seus clientes, mas também internamente. Ou seja, um setor que realmente é bastante tradicional, inovando e promovendo novas soluções para todo o seu ambiente, sua clientela e também para os seus colaboradores. Sim, porque hoje o nosso convidado aqui no Inovativos é o Vitor Cabral Fonseca. Ele é coordenador do Think Future, que é um programa de inovação do escritório Tosine Freire Advogados. Seja muito bem-vindo aqui no Inovativos. Antes de mais nada, Vitor, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e um pouco do que é esse programa que o Tosine Freire desenvolve de inovação. Claro. Olá, tudo bom? Boa tarde, bom dia. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Alexandre e Vitor pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir. A gente vem desenvolvendo o programa de inovação do escritório há três anos. Eu sou advogado de formação, sempre atuei com o ecossistema digital, inicialmente trabalhando como advogado, como pesquisador e advogado no ambiente de startups, de direito para startups. Em seguida, a gente evolui um pouco a nossa iniciativa para o programa de inovação e tenta construir o futuro do direito com mais tecnologia, mais interdisciplinaridade, trazendo uma nova forma de levar serviços jurídicos para os nossos clientes e, além de tudo, também de como a gente constrói a profissão jurídica do futuro. Então, é sempre um prazer poder contribuir aqui. Como eu disse, falando um pouquinho da minha trajetória, Sou advogado de formação, trabalhei sempre com startups e inovação no âmbito jurídico e hoje eu sou 100% dedicado à inovação jurídica. Apesar de eu ter a formação de advogado, trabalho no escritório de advocacia, mas eu estou 100% do meu tempo alocado no Think Future, que é o nosso programa de inovação, sobre o qual terei o maior prazer em compartilhar um pouco mais de detalhe com vocês hoje. Vitor, é, aliás, um prazer tê-lo aqui. A gente se conhece há bastante tempo aí dentro desse ecossistema digital, então sou testemunha viva do quanto que o escritório vem se posicionando e dialogando com essas novas empresas, um novo jeito também de gerir os negócios. Então, prazer mesmo em recebê-lo. Me conta um pouco mais sobre os pilares desse programa de inovação, especialmente tendo em consideração que o cliente, assim como o próprio consumidor de tantas plataformas digitais, vem mudando bastante. Ou seja, ele quer mais facilidade, ter um acompanhamento de maneira mais simplificada, sem tanto formalismo. O que que esse programa de inovação tá trazendo aí pra esses clientes que também vem mudando o jeito e o hábito de consumir até os serviços jurídicos? Vitor, pra poder responder sua pergunta, eu vou remeter um pouco ao nosso histórico, onde a gente começou o programa de inovação e até chegar no lugar onde a gente tá hoje, né? O programa de inovação do escritório, o Think Future, ele surge em 2018, com o objetivo de promover transformação digital e cultural no escritório. Então, a gente tinha um contato muito forte com o ecossistema digital, a gente tinha uma área de advocacia pra startups, ali a gente prestava, presta ainda, né? Mas naquela época, prestava bastante assessoria pra aceleradoras, pra fundos de investimento, pra venture capital, pra investidores anjos, e pras próprias startups. Isso nos colocou muito em contato com o ecossistema digital e o ambiente de inovação local e global, né? Se você alia isso a um DNA do escritório que sempre foi voltado a iniciativas inovadoras, como, por exemplo, nós somos desde 2006 o primeiro escritório a ser 100% open space, né? Todas as nossas unidades não têm escritórios fechados, né? A gente só tem as salas de reunião, mas todos os cargos do escritório estão em ambiente aberto. E as nossas práticas que a gente lançava lá atrás, os foreign desks pra atender clientes internacionais, enfim, quando você alia esse DNA ao nosso contato com o ecossistema digital, a gente percebe que o mundo mudou, como você disse, Vitor, há uma nova forma de fazer negócios, de prestar serviços, de construir produtos, e por que não o escritório de advocacia não pode entrar nesse meio, né? Óbvio que pode, e aí a gente constrói a tese do Think Future com base na transformação digital e cultural, né? Isso lá em 2018. Com o tempo, a gente vai aprendendo bastante coisa também, né? Apesar de três anos e meio, mais ou menos, desde o seu lançamento do dia de hoje, né? A gente vai aprendendo, por exemplo, que não adianta a gente falar de tecnologia como ferramenta no direito sem entender das relações jurídicas que a sociedade cria hoje com a evolução da tecnologia, né? Então, há um mundo de oportunidades e de contextos gerados pela tecnologia que geram problemas e situações jurídicas que precisam ser resolvidas, precisam ser estudadas. Então, logo em seguida, a gente vai um pouco além da transformação digital e da transformação cultural e lança também um núcleo, né? Hoje a gente chama de núcleos, a gente lança o nosso núcleo de pesquisa e conteúdo, cujo trabalho é basicamente monitorar a evolução das tecnologias e como elas afetam a sociedade e os problemas jurídicos que acabam vindo em decorrência dessa evolução tecnológica. É a partir desse núcleo, por exemplo, que a gente promove eventos, que a gente escreve artigos, que a gente produz conteúdo, que a gente acompanha status regulatório de algumas tecnologias, como o marco legal das startups, o investimento em crowdfunding, a parte de inteligência artificial, enfim, é aqui onde a gente está entrando em contato com o direito material e ajudando os sócios e os advogados do escritório a se prepararem para essa nova realidade. E, mais recente, a gente não, como eu disse, foi uma trajetória de aprendizado e não menos importante, pelo contrário, a gente está vendo ali uma tendência muito forte em trazer a interdisciplinaridade para dentro do trabalho jurídico. Nós somos o escritório de advocacia, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós não somos uma legal tech, a gente não tem intenção de oferecer um serviço não jurídico para um cliente, mas a gente pode, sim, incorporar no nosso trabalho jurídico algumas metodologias técnicas e tecnologias novas. Então, a partir desse terceiro núcleo que a gente chama de soluções avançadas, a gente consegue incorporar o nosso trabalho jurídico algumas tecnologias que a gente contrata ou que a gente desenvolve, ou a parte do design, que é o visual law, as pessoas têm, como o Victor disse, o anseio por uma informação jurídica mais, a gente chama de plain language, mais informal, mais direta, mais clara, mais objetiva, e aí você alia isso com o design gráfico, enfim, aqui é a gente inovando no nosso produto jurídico. Então, a gente atua ali em várias frentes, ajudando os sócios e os advogados a otimizarem, tanto em eficiência quanto em experiência dos nossos clientes, as entregas jurídicas que eles recebem. Então, em resumo, fazendo aqui um empacotamento de tudo, a gente tem dentro do ThinkFuture três núcleos principais de transformação e legal operations, que é a origem de tudo, é onde a gente realmente otimiza o nosso dia a dia com tecnologia, com design thinking, com novas metodologias, a gente tem a parte de pesquisa e conteúdo, que eu expliquei anteriormente, e a gente tem o mais recente deles, que é o núcleo de soluções avançadas, que opera ali, trazendo o nosso serviço jurídico com mais inovação para os nossos clientes. Aí, de fato, é fácil aos nossos clientes. Vitor, a gente falava agora há pouco sobre algumas transformações nesse mundo do direito, da cultura do direito, e eu queria que você contasse para a gente um pouco das dificuldades. A gente sabe que o mundo do direito é um mundo muito analógico, e eu queria que você contasse um pouco dessa transformação, desde os primeiros passos ali, qual foi o primeiro grande desafio, até hoje em dia, quais são as barreiras, que aqui no Brasil, muitos dos serviços, muitas das coisas ainda não foram digitalizadas, quais dificuldades vocês enfrentam hoje em dia ainda? Não, perfeito. É uma excelente pergunta, porque, inegavelmente, o setor direito é um setor tradicional, é uma indústria tradicional. Então, mais do que uma barreira tecnológica, a gente tem aqui uma barreira cultural. E essa barreira cultural, ela está longe de ser intransponível, mas, como em qualquer mercado, você transformar cultura requer tempo. Para você transformar cultura, você precisa de tempo, você precisa, sim, de um planejamento, você precisa entender no que você vai investir para escolher algo que vai realmente ter um impacto positivo. Eu diria que as principais dificuldades lá no começo era a gente entender como a gente abraça a tecnologia, a gente entende como a tecnologia vai servir como ferramenta e foge um pouco daquele discurso de substituição. A gente não acredita aqui no escritório naquela ideia de que o advogado vai ser substituído pela tecnologia. O que vai acontecer, de fato, é uma substituição de algumas tarefas que o advogado performa hoje, mas precisa ter formação jurídica para fazer isso, e aí ele delega essa tarefa para uma tecnologia e libera ali o tempo dele para que ele, de fato, possa advogar, que é o que ele estudou para fazer, que é o que ele sabe fazer. E isso perdurou no mercado por um longo tempo. A gente via bastante gente falar que a gente não pode inovar no direito porque a gente está ali tirando o trabalho de advogado. Eu acredito de uma forma contrária. A gente precisa educar as pessoas, educar os advogados que são, inclusive, menos adeptos à tecnologia de que eles podem ter um trabalho mais eficiente, melhor e mais orientado para o cliente se eles fizerem isso. Então, isso era uma dificuldade bem grande no começo, só que eu sempre tenho uma visão otimista. O mercado evoluiu muito nos últimos meses, nos últimos anos, notoriamente nos últimos três, quatro anos. As Legal Techs cresceram demais. Hoje a gente tem a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs já bem organizada no Brasil com mais de 300 membros. A gente tem ali... A própria OAB já tem olhado para a tecnologia de outra forma. mais recentemente, a OAB lançou um Marketplace, um lugar, uma plataforma para as pessoas entenderem e contratarem tecnologia jurídica. A Asp também está bastante forte nesse nível, nesse caminho. Então, assim, daqui para frente é só crescer. E a gente estuda muito a inovação para poder entender que toda indústria tem dificuldades na hora de você promover a transformação digital e você precisa entender quais são essas dificuldades e resolver esses problemas e você resolve esses problemas com cultura, né? Agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né? Acho que o principal ponto de dificuldade que eu diria foi entender realmente como a gente resolve os problemas em duas vias. Tanto dos nossos advogados como dos nossos clientes de uma forma inovadora. Porque aqui a gente está, no final do dia, falando de pessoas, né? E essas pessoas, elas vão ter diferentes aceitações à tecnologia ou a novas metodologias. E a gente precisa construir um ambiente mais amigável para a aceitação dessas tecnologias, dessas metodologias, da inovação como um todo, né? Eu citaria isso. E também, algo que eu considero que a gente já, uma barreira que a gente já transpôs, é não confundir inovação com tecnologia. A gente fala muito de tecnologia, já falei várias vezes aqui, mas inovação e tecnologia não são sinônimos, né? Eu costumo dizer que inovação é muito mais colaboração do que tecnologia em si. Então, a tecnologia é uma ferramenta de inovação, mas ela não é a única. Você pode inovar de outras formas. É só lembrar que no tripé ali da gestão empresarial, a gente tem pessoas, processos e tecnologias. Então, você pode inovar com pessoas, você pode inovar com processos, você pode inovar com tecnologias, ou com os três, ou com dois dos três. E isso é reforçado especificamente no mercado jurídico. Gosto muito de um livro, inclusive aqui atrás, que é do professor Richard Susskind, da Universidade de Oxford. E ele fala o seguinte, tem três fatores que hoje em dia transformam o mercado jurídico. Primeiro, usuários, clientes, cidadãos, usuários da justiça, querendo cada vez mais por menos. Menos o quê? Menos gastos, menos tempo, menos recursos, de qualquer forma. Aí, o segundo fator é sim a tecnologia, que atua ali como uma ferramenta que possibilita que os prestadores desses serviços, e aquilo inclui também a justiça, possam entregar mais por menos. E, por fim, ele também cita a flexibilização regulatória da profissão jurídica, que a gente vê ali no mundo acontecendo em algumas jurisdições, que eu não digo que é certo nem que é errado, mas que é uma realidade em alguns países, e que aumenta já um nível muito competitivo. Então, eu faria ali um... Para terminar essa pergunta, eu só lembraria o seguinte, a gente tem um país que tem mais de um milhão de advogados, mais de 1.500 faculdades de direito. Então, é um país cuja profissão jurídica é competitiva e que opera em várias realidades. A nossa realidade, enquanto escritório full service, não é a mesma realidade de escritórios menores, ou escritórios boutique, escritórios mais focados em um tipo de trabalho. Com isso, construir uma realidade inovadora por direito, há sim um grande desafio de entender as reais necessidades dos advogados e seus clientes quando você planeja uma estratégia de inovação. E, Vitor, aproveitando até esse gancho que você trouxe que inovação não é sinônimo de tecnologia, que eu concordo em absoluto, traz para a gente alguns elementos de inovação ali nesse mundo de escritório, de advocacia, que traz exatamente essa inovação. Então, eu já vou dar um gancho aqui para você. A gente está vendo muitos modelos de negócio surgirem, então, são modelos novos que não existiam antes, então, a sociedade como um todo os percebe pela primeira vez. E os problemas que esses novos modelos geram também são novos. São novos tanto para o legislativo, executivo e também o judiciário. Então, ao invés de você estar tratando de um tema, de um setor pacificado, um setor que já está consolidado como um setor industrial clássico, metalurgia, têxtil, ou mesmo do agronegócio, como que o escritório inova, do ponto de vista até, usando a sua linguagem do direito material, do direito processual, ou seja, no dia a dia mesmo, da prestação de serviço jurídico, para entender esses novos modelos de negócio, promover soluções jurídicas inovadoras. Perfeito. Aqui acho que a gente tem que fazer uma distinção, Vitor, entre ferramenta de inovação e entender a inovação na sociedade. Eu acho que a sua pergunta foi muito mais para essa segunda. Então, como que a gente entende essas transformações tecnológicas e inovadoras na sociedade e entende quais são os problemas que a gente vai ter que resolver enquanto advogado? Tem algumas premissas que eu gosto sempre de citar. Primeiro que o ser humano sempre lidou com novas tecnologias. Ah, mas agora é startups, enfim, lógico, mas desde lá atrás, na Idade da Pedra, quando a gente desenvolveu ferramentas, a gente estava ali criando novas tecnologias e já entendendo que elas têm um impacto na vida cotidiana. A diferença é que hoje é tudo mais rápido, é a tal da exponencialidade que todo mundo fala, mas na verdade o que ela quer dizer? Que hoje em dia a gente mal tem uma tecnologia introduzida na sociedade e a gente já está discutindo o tempo, por exemplo. A gente tem carro elétrico? Tem. Está difundido? Ele já está pulverizado? Ele já está acessível para uma grande parte da população? Não. Mas a gente mal tem o carro elétrico acessível, ele já não é, está longe de ser a maioria, e a gente já está discutindo carro autônomo. E os dois têm impacto jurídico, então a gente tem que entender os dois, uma tecnologia nova como um carro autônomo, antes mesmo da gente entender quais são todos os impactos jurídicos de um carro elétrico. e isso gera um desafio, porque hoje em dia a tecnologia está evoluindo super rápido. Agora, o que a gente não pode ter é desespero, é entender, assim, agora não vou conseguir acompanhar. Não, vai conseguir acompanhar, por isso é a importância das ferramentas tecnológicas que vão liberar mais tempo para o advogado estudar, para ele propor novas soluções, porque é um mar de novas oportunidades geradas ali pela tecnologia e um mar de novos contextos e problemas jurídicos que vão aparecer que vão demandar o trabalho de advogados, né? Isso é uma premissa importante. A segunda é que nem sempre novos problemas demandam novas soluções. Onde eu quero chegar com isso? Explicar que, assim, quando a gente olha para um problema tecnológico, a gente ir imediatamente a achar que você vai precisar criar uma coisa totalmente nova para resolver esse problema. E isso não é necessariamente verdade. Vou citar um exemplo, né? Voltando nos carros autônomos. Um carro autônomo, ele é um veículo autônomo, né? Ele é um meio de transporte que te leva de um ponto ao outro sem a necessidade de intervenção humana. A gente já usa um veículo autônomo há décadas e nunca parou para pensar nisso, que é o elevador, por exemplo, né? E pode parecer bobagem, é uma comparação muito simplista, mas lá atrás, quando o elevador foi introduzido na sociedade, tem vários estudos que analisam, né, os impactos jurídicos que aquele elevador trouxe. O que acontece se um elevador cai? De quem que vai ser a responsabilidade? Vai ser do prédio? Vai ser do fabricante? Vai ser da empresa de manutenção? Vai ser do usuário que não soube operar ele corretamente? Então, assim, a gente já lidou com problemas tecnológicos e a gente pode adaptar soluções olhando também para o passado e algumas coisas vão demandar novas questões, novas soluções. Um exemplo disso, de novo, é o metaverso, né? Metaverso e direito do consumidor são assuntos muito comentados ultimamente e eu ao conversar com a nossa líder, nossa sócia líder de inovação, que também é advogada de contencioso digital, e membro do comitê executivo do escritório, ela fala bastante disso, ela diz, olha, ao propor soluções relacionadas ao direito do consumidor e metaverso, a gente tem que entender que alguns dispositivos do CDC, eles já se aplicam, outros eles vão precisar ser discutidos, né? É o que a professora Marina da Pfeifferbaum, que eu gosto muito do trabalho dela lá na FGV, chama de mudança transversal, algumas coisas você revisita, algumas coisas você cria, você inova, e nesse processo de criação, garantir ali a participação da sociedade, por exemplo, na criação de políticas públicas relacionadas à tecnologia, é fundamental, né? Para que realmente a política seja boa, né? aquele resultado jurídico que vai ser produzido pelo legislativo ou por alguma entidade regulatória, seja de qualidade, ouvindo o mercado, entendendo quais são os problemas que ela resolve. Mas, antes de mais nada, vá na legislação tradicional, dá uma estudada, vê se o que você tem lá já não resolve o seu problema, se não é só uma questão de reinterpretação ou de criação de uma nova jurisprudência nos tribunais, por exemplo, ou de entender como alguns dispositivos já consolidados podem resolver problemas jurídicos tecnológicos. Então, o nosso eixo de pesquisa e conteúdo aqui no escritório é fundado nessas bases, né? Ele tem como objetivo realmente monitorar essas transformações e propor algumas ideias de soluções, como que a gente participa ativamente, por exemplo, em processos de criação de políticas, a gente participou lá do marco legal das startups e de outras tantas, né? Porque a gente entende que isso é um papel fundamental para a evolução tecnológica na sociedade e, por que não dizer, para que a gente tenha um direito relacionado à tecnologia que realmente resolva os nossos problemas e nos dê base para garantir a segurança jurídica na ação, na criação e no desenvolvimento de novas tecnologias? Vitor, só para tangibilizar um pouco melhor o uso dessa tecnologia para justamente melhorar não só o serviço jurídico prestado, mas também o dia a dia do advogado ali tendo ele mais tempo para pensar, raciocinar o direito e o serviço final, né? Porque muitas vezes o profissional era consumido por tarefas que às vezes eram repetitivas, às vezes demandavam muito tempo ali de coleta de informações. E aí a gente vê o florescimento dessas LawTechs, LegalTechs, como você citou. Então, na esfera dos escritórios tem a tal da jurimetria. Queria que você explicasse um pouquinho o que é essa jurimetria, como ela pode ser otimizada ou utilizada para melhorar esse serviço jurídico de advocacia prestado e também o que é a tal da área de Legal Operations, Legal Ops, que muitos escritórios estão fazendo no mundo, no Brasil são poucos que praticam e também dizer o que essa área pode ser eficiente nessa prestação de serviço final. Claro, bom, eu gosto muito do tema de jurimetria porque ao estudar o ecossistema digital a gente percebe que hoje o mundo é data-driven, hoje o mundo é guiado por dados e a jurimetria é justamente isso, é quando você aplica uma ciência de dados ao direito, especialmente nesse caso ao contencioso, você usa ali uma ciência de dados para mapear decisões pretéritas e tomar decisões sobre uma estratégia de contencioso, por exemplo, uma estratégia processual que você vai tomar com o caso de um cliente seu, então você vai lá e faz uma pesquisa sobre julgamentos anteriores, quais foram os argumentos utilizados, quais foram as comarcas ou os juízes que tiveram maior tendência a julgamento positivo, negativo, aquela tese, entende ali qual é a melhor estratégia, cria ali uma ciência em cima daquilo e toma as melhores decisões, a jurimetria não voa sozinha, assim como outras tecnologias, ela precisa sempre do advogado interpretando aqueles dados e gerando os insights necessários para que aquela decisão seja tomada, ela não é puramente tecnológica, mas é claro, quando você vê ali novos softwares de business intelligence ou de análise de dados, de analytics ou de inteligência artificial, você potencializa a jurimetria, porque você vai oferecer os dados, você vai oferecer ali os dados que vão ser transformados em informações e aqueles softwares vão tanto gerar visualizações dinâmicas como também vão gerar alguns insights através de inteligência artificial. A gente usa jurimetria no escritório, tanto em projetos específicos ou até mesmo em consultivo, para você poder ali entender possíveis desdobramentos de uma cláusula, para você entender possíveis desdobramentos de uma auditoria, alguma coisa assim. E a gente também oferece para alguns clientes, a gente já desenvolveu algumas plataformas e vários projetos de análise de dados. Então, relatórios de auditoria em dashboards ou relatórios de pesquisa regulatória em dashboards também. Mais recentemente, a gente desenvolveu junto com a área de Cyber Security e Data Privacy do escritório, uma plataforma para acompanhamento de projetos de adequação para LGPD. Então, todos os relatórios de adequação são oferecidos dentro de uma plataforma e isso otimiza a vida do advogado e isso otimiza a vida também do cliente que vai ter ali uma visualização muito mais dinâmica, muito mais intuitiva daquelas informações jurídicas. E respondendo a sua pergunta, Vitor, a segunda de Legal Operations, Legal Operations nada mais é do que o reconhecimento de que a interdisciplinaridade chegou no direito. Então, isso na verdade surge em algumas empresas antes de ir para o escritório. Você tem ali os departamentos jurídicos cujos advogados não estão fazendo somente trabalhos jurídicos, eles estão fazendo trabalhos de gestão, gestão financeira, gestão de contratação de tecnologia, enfim, várias funções ali que elas não são puras da advocacia. Você entende que os insights de profissionais especializados podem ser muito valiosos ali na condução de um departamento jurídico, tanto para a parte de eficiência operacional como também na parte de gestão mesmo. Então, você passa a admitir ali não advogados ou profissionais com certas especializações como financeiro, por exemplo, marketing e por aí vai, dentro de áreas conhecidas como áreas de legal operations. E aí, isso é transportado para o escritório em duas vias, de duas formas. Tanto, gerando alguns insights para que os escritórios também utilizem essas técnicas na sua gestão, promovendo sim uma gestão mais multi e interdisciplinar, e também entendendo que, por lado, no caso de escritórios que atendem empresas que têm áreas de legal operations, você tem ali uma mudança nessas expectativas. Você tem ali alguém que não necessariamente é um seu par, é um advogado, participando ali da relação de atendimento que você está fazendo para determinado caso jurídico. Só uma última observação, você falou do cenário global e o cenário Brasil, a gente sim tem uma evolução muito mais forte lá fora, a gente tem uma associação global chamada CLOC, que tem mais de 3 mil membros, ela é global, mas a sede é nos Estados Unidos e lá muitas empresas já têm, muitos escritórios já têm. Aqui no Brasil, essa discussão é mais recente, mas ela também está em franca ascensão. Mais recentemente, a gente teve a fundação da primeira associação brasileira de legal operations, que é a CLOB, da qual eu sou, inclusive, vice-presidente, mas está ali o Paulo Silva, que é head de legal ops do Mercado Livre e outras pessoas também que investem nesse mercado e entendem a importância da interdisciplinaridade para a inovação para um direito do futuro. Então, legal operations tem tudo a ver com inovação, é uma das formas com a qual as organizações do mundo do direito, tanto os departamentos jurídicos quanto os escritórios, têm encontrado para inovar mais pontualmente. Eu queria que você contasse para a gente, até citando esse exemplo internacional que você falou agora há pouco, quais são os próximos passos para essa inovação aqui no Brasil, nos escritórios, no mundo jurídico de uma forma mais ampla e também qual que é o marco, qual que é aquilo que precisa acontecer aqui no Brasil para que essa mentalidade, essa cultura possa acelerar, para que essa mudança seja mais rápida, mais efetiva, se tem algo assim que você consegue enxergar. Vou inverter a ordem, Alexandre, para responder a primeira, a segunda pergunta e depois a primeira. Eu diria que o marco já aconteceu, 2017 foi um ano muito especial para quem estuda e trabalha com inovação jurídica, ali a gente teve a fundação da B2L, por exemplo, e começou, a inovação jurídica começou a tomar corpo dentro das organizações do direito no Brasil, tanto escritórios quanto departamentos jurídicos, ali a gente viu uma explosão de novas tecnologias, hoje a gente já tem um monte de novas tecnologias ali, já disponíveis para a contratação de escritórios de todos os portos, departamentos jurídicos de todos os portos, a maior parte delas ainda está em formato de startup, o que é uma coisa muito legal, porque os produtos ainda estão em desenvolvimento e eu acredito que aí, como eu disse, eu invertei a pergunta e já vou puxar o gancho, o próximo passo é esse, é a gente de fato incorporar a interdisciplinaridade e a colaboração na construção do futuro do direito, tanto o direito e a tecnologia como ferramenta, como também a inovação enquanto contexto jurídico, qual que é a diferença? Quando você traz a colaboração para a construção do futuro da profissão jurídica, especialmente falando de eficiência e de inovação no dia a dia do advogado, participar da construção dos projetos das Legal Techs para desenvolvimento de produtos mais assertivos, de maior qualidade, que realmente resolvem os problemas dos advogados, ou entender que o advogado precisa se comunicar de uma forma diferente, então aqui no escritório, por exemplo, a gente tem um projeto dentro do nosso núcleo de soluções avançadas, que é o que a gente chama de Visual Law, um termo muito conhecido ali, mas que visa usar técnicas de design de informação e design gráfico, então a gente tem um designer de formação que trabalha junto com advogados especialistas em design para poder melhorar a nossa comunicação em documentos jurídicos propriamente ditos, então a gente já fez ali memorandos, pareceres, algumas memoriais gráficos, contratos, políticas, termos, tudo usando o input de um designer junto com uma advogada que é especializada em legal design para poder ali criar um documento mais intuitivo para os clientes e para os seus usuários, por exemplo, então entender ali como incorporar essa nova cultura e construir de forma colaborativa, principalmente incorporando ali ações, outras áreas dentro do dia a dia do direito e na construção de um direito que atenda mais as soluções tecnológicas que vão aparecer na sociedade, aqui falando de direito material, de problema jurídico mesmo, é o que eu falei anteriormente, a gente precisa de fato entender que a construção dessas soluções jurídicas ela requer tanto um estudo muito sensato do que já existe e também uma construção de algumas novas políticas públicas e nessa construção de novas políticas públicas a gente precisa sim da participação tanto dos advogados quanto do mercado para que de fato a gente tenha novas normas, novas soluções e até mesmo novas jurisprudências que elas sejam de fato que elas atendam de fato aos problemas jurídicos que as tecnologias vão trazer e elas vão continuar trazendo daqui para frente, então essa participação colaborativa ela é fundamental. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Vitor Cabral Fonseca, coordenador do Think Future, programa de inovação da Tuzine Freire Advogados, aqui com o ouvinte da Band News FM, obrigado Vitor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço Alexandre, agradeço ao Vitor também, meu xará, grande parceiro aí nosso, sou muito fã do trabalho de vocês e estou sempre à disposição para quem quiser conversar um pouco mais sobre o tema inovação jurídica e tecnologia no direito. O Inovativos volta na semana que vem, Vitor. Exatamente, Alexandre, esse episódio realmente saiu do comum, cumpriu o propósito de inovação que é o nosso programa Inovativos, então você que nos assistiu e nos escutou até aqui, não deixa de se inscrever no canal da Band News FM no YouTube e deixar o comentário ali também que nos serve para melhorar também cada vez mais o nosso programa. É isso aí, até semana que vem. E aí Legenda Adriana Zanotto